Tomar cuidado com a sua bolsa, com os seus pertences, para que você não venha a perder-os na igreja. Infelizmente, na igreja, tem gente que vem para receber as bênçãos de Deus, mas também vem pessoas mal intencionadas. Então, você segura aí os seus pertences, não deixa nada na bolsa, aliás, na cadeira. Daqui a pouquinho vai haver a oração de imposição de mão. Não deixa aí a bolsa marcando o lugar, leva a sua bolsa juntamente consigo, amém? Fica aí recebendo as orações, mas também ligado com Deus, para que você não venha perder nenhum documento. Qual o nome do documento que perdeu? Qual o nome dele? Traz o nome que, às vezes, com o nome, a gente consegue identificar, e, inclusive, alguém que achou, possa devolver, amém? O documento perdido da pessoa. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Isso, não deixe que nada desconcentre você de receber as bênçãos de Deus, amém? Pode bater palma e dá glória a Deus. Pode bater palma e dá glória a Deus. Pode bater palma mais forte, mais forte que é para Jesus. Mais forte as palmas. Palma e glória, palma e glória. Palma e glória para Jesus. Graças a Deus. Fique de pé, toda a igreja, os obreiros. Os obreiros, por gentileza, já faz já uma linha aqui. Os obreiros, por gentileza, faça uma linha aqui. As obreiras, também, por gentileza, as obreiras aqui. E os irmãos que vão receber a oração. Aqui, obreiros, isso. Não deixa ninguém passar aqui para não ter isso, por gentileza. Isso, irmãos. Faz a fila ali, amém? Você que tem alguma deficiência, você espere aí na cadeira até finalizar a fila. E depois você vem, amém? Graças a Deus. Isso. Louvado seja Deus. Toda a igreja de pé, receba aqui agora o consagrado homem de Deus, pastor Riva e Silva, que vai pregar a palavra do Senhor e entregar as revelações do Espírito Santo. Receba o consagrado homem de Deus, pastor Riva e Silva, com palma e glória para Jesus. Glória a Deus. Pode bater palma e dar glória para Jesus bem forte, meus irmãos. Deus, quem aceita a paz e Jesus pode bater palma e dar glória para Jesus. Essas palmas é para Jesus, é com mais fé. Quem aceita a paz e Jesus pode bater palma e dar glória para Jesus. Levanta suas mãos para Deus e diga, meu Deus, com mais fé, diga, meu Deus. Deus, eu creio que o Senhor já preparou o meu milagre. Diga, meu Deus, eu creio que o Senhor já preparou a minha vitória. Levanta suas mãos, canta assim, ó. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro. Tão certo, tão certo como amanhã que se levanta. Levanta sua mão e solta a voz. Vai lá. Eu te louvarei. Senhor de todo. Solta a sua voz, Guilherme de Janeiro e adora. É bem bonito. Vai lá. Eu te louvarei, Senhor de todo o meu cora. Levanta sua mão e solta a voz. Na presença de Deus, hoje é que eu cantarei louvor. Solta a sua voz e adora. Na presença de Deus, hoje é que eu cantarei louvor. Começa dando glória, 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 glória. A unção de Deus sobre a sua cabeça agora. Começa dando glória, 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 glória. É para passar aqui orando, meu irmão. É para receber a unção orando. A oração que move as mãos de Deus agora. Venha, meu Deus, atender a nossa oração. Venha, meu Deus, agora, meu Pai. Diante da unção, meu Deus, agora. O Senhor entrega, meu Deus, o Teu milagre. O Senhor entrega, meu Deus, a unção sobre a vida do Teu povo, meu Pai. Que estão necessitando de um milagre. Das mãos do Senhor agora. Venha, Espírito de Deus. Traga, meu Deus, a cura. Traga, meu Deus, a restauração, Senhor. Traga, meu Deus, agora. Para a vida de cada um que clama. Para a vida de cada um que invoca, meu Pai. É neste momento de oração, Senhor. É neste momento de clamor, meu Pai. É neste momento, meu Deus, que já estamos vendo. A unção, meu Pai. Que é derramada sobre este lugar. Atende a nossa oração agora. Atende o nosso clamor agora, meu Pai. Clama, meu irmão, clama. É para orar agora. Agora é hora de orar. Agora é hora de ligar o pensamento com Deus. Agora é hora de ligar o pensamento com Deus. Clama porque Deus atende. Clama porque Deus move as mãos agora. É agora, meu Deus, a hora da libertação. Liberta, meu Deus, das possessões malignas e maléficas, meu Pai. Senhor, cuida do Teu povo, meu Pai. Que estão orando comigo agora. Cuida do Teu povo, meu Pai. Que estão clamando neste momento, Senhor. É uma alma chorando. É uma alma orando. É uma alma clamando, meu Pai. É agora a hora da libertação. Meu Deus, liberta, Senhor. E todo o mal que vem atuando. Liberta, meu Deus, de todo o mal que vem. Atormentando esta vida, Senhor. É agora a hora do milagre, meu Pai. É agora a hora do agir do Senhor. É agora, meu Deus, a hora em que o Senhor escolheu. Para transformar a situação desta vida. É agora, meu Pai, que o Senhor repreende. As artimanhas malignas e maléficas, meu Pai. Arranca, meu Deus, agora. Toda a seta do diabo, meu Pai. Arranca, meu Deus, agora. Todo o levante maligno, meu Pai. Que vem lutando. Que vem atormentando o Senhor. A casa deste homem. O lar desta mulher, meu Pai. Não adianta, Satanás. Pode bater em retirada agora. Não adianta, Espírito do mal. Não adianta. Meu Deus, vai repreendendo agora. É pelo toque das Tuas mãos, Senhor. Que nós repreendemos este Espírito maligno, meu Pai. Este Espírito satânico. Meu Deus, move as Tuas mãos agora. Cura as crianças, meu Pai. Cura, Senhor, agora. Esta mamãe, meu Pai. Este papai, este jovem. Traz a cura, meu Deus, agora. Para a vida de cada um, meu Pai. Que está na fé orando. Que está na fé clamando, meu Pai. Vai repreendendo, Senhor. Ó, meu Deus, este Espírito de loucura. Este Espírito da perturbação. Este Espírito do inferno, meu Pai. Sai do caminho dEle. Sai do corpo dEle. Todo mal agora. Vai repreendendo, meu Pai. Vai tirando, Senhor. Vai libertando, meu Pai. Pelo toque das Tuas mãos agora. Tu és o Deus que toca. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que faz maravilhas. Acontecer da noite para o dia. Move, meu Deus, agora. A Tuas mãos poderosa, meu Pai. Move, meu Deus, agora. A Tuas mãos divina, meu Pai. Move, meu Deus, agora. A Tuas mãos sobrenatural, Senhor. É a Tuas mãos, meu Pai. É o toque do Senhor. Que vai endireitar o caminho desta pessoa. É a Tua Palavra, meu Pai. É o Senhor que devolve os movimentos do corpo desta pessoa. Arranca, meu Deus, agora. É esta fragilidade, meu Pai. É esta depressão, Senhor. Meu Deus, este mal que foi. É colocado para tirar, meu Pai. É alegria desta pessoa. É agora, meu Deus, que o mal tem que sair. É agora, meu Deus, que a possessão. É maligno e maléfica tem que sair. É agora, meu Pai. Que o Senhor tira do caminho desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, surpreende, meu Pai. Agora, neste momento, Senhor. Surpreende, meu Deus, agora. Senhor, é apenas uma palavra, meu Pai. E o milagre acontece. Meu Deus, o mal não resiste. A enfermidade tem que sair. O mal tem que sair, meu Pai. Clama, meu irmão, clama. Deus da minha alma. Deus que toca. Deus que traz um alívio. Para a vida do que ora. Para a vida do que clama. Para a vida do que pede, meu Pai. Estamos invocando o Teu nome. E é na beleza da Tua santidade. Toca, meu Deus, agora. Concede, meu Deus, agora. A Tua benção, Senhor. O Teu milagre, meu Pai. Meu Deus, para esta vida. Para esta alma, meu Pai. Para esta pessoa, meu Deus, que está. Senhor. Carregando uma doença, meu Pai. É um câncer, Senhor. É uma doença maligna. Maléfica, meu Pai. Mas agora, através da oração. O mal não pode resistir. Meu Deus, destrói agora. Os planos do diabo, meu Pai. Destrói agora, Senhor. Os planos de Satanás, meu Pai. Que vem atuando. De dia e de noite, meu Pai. Contra a vida desta pessoa. É agora, meu Pai. O dia do Senhor colocar. As Tuas mãos. Vai clamando, meus irmãos. Vai clamando. Levanta as mãos para expulsar o mal. Vai clamando, igreja. Vai clamando. Clama que o mal não pode resistir. Clama que a doença não pode resistir. É a Bíblia que diz. E colocarão as mãos sobre os enfermos. E serão curados. O Senhor ungiu a muitos enfermos. E foram curados. Ungiu a muitos. E foram libertos. Liberta, meu Pai. Meu Deus, hoje. No sexto dia desta campanha. Eu já estou vendo, meu Pai. Pelo toque das Tuas mãos. Sai do caminho dela, Satanás. Sai da casa dela. Obra do diabo. Olha o desespero do diabo. Olha o desespero de Satanás, meu irmão. Olha o desespero de Satanás, minha irmã. Olha o desespero de um inferno. Meu Deus, o Senhor pode. Repreender agora, meu Pai. As artimanhas de Satanás. O mal não pode resistir, Senhor. O poder da oração. É a oração de um justo. Que pode muito em seus efeitos. É agora, meu Pai. A hora do milagre, Senhor. É agora a hora da cura. É agora a hora do livramento, meu Pai. É para passar aqui crendo, meu irmão. É para passar aqui orando, meu irmão. Eu estou vendo o crente e não está orando. Não tem como Deus entregar a bênção. Então ora. Ora crendo. Meu Deus, a última palavra, meu Pai. Não vem da mão do homem. A última palavra, meu Pai. Ela vem do Senhor. Quando desunge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Senhor, é diante desta unção. Que toda a enfermidade vai embora. É diante desta unção. Que todo o mal tem que sair. É diante desta unção, meu Pai. Que o Senhor vai quebrar. Os embaraços do diabo, meu Pai. É diante desta unção. Que o bicho tem que pular fora. É diante desta unção. Que o paralítico vai andar. É diante desta unção. Que a enfermidade vai embora. Sai do corpo dela, Satanás. Sai do caminho dela. Olha os demônios caindo aí. Sai agora pelo poder da unção. Meu Deus, a unção. Que transforma, meu Pai. Meu Deus, este povo. Vai reconhecer o teu poder. A tua graça, meu Pai. A tua unção sobre a vida deste moço. Repreende, meu Deus, agora. Transforma, meu Deus, agora. Pelo toque das tuas mãos, Senhor. Concede, meu Pai. A benção sobre a vida, meu Pai. De cada um. Tu és o Deus que faz. Milagres acontecer. E é da noite para o dia. Meu Deus, o Senhor trai. A saúde, meu Pai. Para a pessoa que está. Neste momento, meu Pai. Precisando de um milagre. Precisando da cura, meu Pai. Meu Deus, o Senhor realiza. Levanta a muleta e vai andar, meu irmão. Levanta a muleta e vai andar, meu irmão. Meu Deus, cura agora. Liberta agora, Senhor. Transforma agora. Pelo toque das tuas mãos, meu Pai. É as tuas mãos tocando. É as tuas mãos curando. É as tuas mãos realizando. Sai daí agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Liberta, meu Pai. Transforma, Senhor. Pelo toque das tuas mãos agora. Cai fora, espírito de lucifé. Demônios que foram enviados para atormentar. Eu te repreendo agora. Sai da saúde dela. Sai do corpo dela. Sai da saúde. Sai daí agora. Pelo poder da oração. A oração, meu Pai. Vai repreendendo as artimanhas. A oração vai repreendendo, meu Pai. Meu Deus, esse mal agora. Ora com fé, meus irmãos. Ora com fé, igreja. Expulsa. Sai, 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 sai. Sai da casa. Sai do lar desta pessoa. Meu Deus, é hoje o dia. Em que o Senhor dará vitória. É hoje o dia. Em que o Senhor dará o teu milagre, meu Pai. É hoje o dia que o Senhor dará cura. É hoje o dia que o Senhor dará o livramento, meu Pai. É hoje o dia que o Senhor dará, meu Pai. A tua benção sobre a vida daquele que clama. Sobre a vida daquele que pede, meu Pai. É hoje o dia que o Senhor pelejará por eles, meu Pai. É hoje o dia que o Senhor fará, meu Pai As Tuas maravilhas acontecer E é da noite para o dia Atende, meu Deus, agora Atende, meu Deus, agora Atende, Senhor A nossa oração, meu Pai Atende, meu Deus, agora O nosso clamor, meu Pai Atende, Senhor A oração daquele que clama A oração daquele que pede A oração daquele que invoca, meu Pai Olha o povo na fé, Senhor É uma oração, meu Pai Mil cairão ao Teu lado Dez mil à Tua direita Mas Tu não serás atingido Repreende, meu Deus, agora Arranca, meu Deus, agora Liberta, meu Deus, agora Transforma, meu Deus, agora Pelo poder da Tua palavra, meu Pai É uma alma chorando É uma alma orando, meu Pai É uma alma clamando, Senhor Por um milagre, meu Deus, agora Venha, meu Pai Conceder esse milagre Venha, meu Deus, conceder A Tua cura, meu Pai Venha conceder, Senhor Para a vida deste homem Para a vida desta mulher Senhor Eu estou sentindo, meu Pai O Senhor tocando e curando Eu estou vendo, meu Pai O Senhor tocando e restaurando Dá saúde para aquele que não tem Dá milagre, meu Pai Meu Deus, desde o primeiro dia Desta campanha Esta vida tem sacrificado a Ti Tem pagado um preço muito grande, meu Pai Ó, meu Deus, em busca de um milagre Na área psicológica Na área, meu Pai, familiar Ó, Deus, coloca agora A Tua irmão, Senhor Nada estava dando certo Na vida deste homem Na vida desta mulher, meu Pai Mas a partir de agora Meu Deus, o Senhor vai fazer Milagres extraordinários Acontecer, meu Pai E é da noite para o dia Clama, igreja Clama Expulsa Sai, espírito do mal Sai, espírito da enfermidade Sai, espírito maligno Sai de uma vez por toda Sai de uma vez por toda Liberta, meu Pai Do vício do cigarro Liberta, meu Pai De todo o mal que vem Lutando contra a vida desta pessoa Liberta, meu Pai Agora, pelo poder da Tua palavra Traz a cura para ela, Senhor Traz a restauração para ela, Senhor Traz, meu Deus, agora O que esta alma almeja, meu Pai O que esta vida precisa É de um milagre das Tuas mãos, Senhor É uma enfermidade nas pernas É uma enfermidade nos rins É uma enfermidade, meu Pai Que não tem cura, Senhor Para os médicos, mas para o Senhor tem Deus que faz Deus que atende Deus que honra Deus que liberta Pelo poder da palavra, meu Pai Agora, meu Deus, eu creio Que o Senhor fará, meu Pai A Tuas maravilhas acontecer E é da noite para o dia, meu Pai Meu Deus, o Senhor liberta Liberta de todo o mal agora Liberta, meu Pai Senhor, arranca, meu Deus O mal que vem lutando Arranca, meu Deus A enfermidade agora Arranca, meu Deus Clama, meu irmão Porque o diabo não resiste É o poder da oração E do genjum É esta igreja Ela é Da oração E do genjum É hoje É o dia do Seu milagre É hoje É o dia em que Deus Vai honrar A Tua fé O mal não pode mais ficar O inimigo não pode mais ficar Coloca, meu Deus A Tuas mãos Sobre a vida da Tua serva Sobre a vida, meu Pai É desta pessoa que carece É de um milagre, meu Pai Cura É da saúde, meu Pai É meu Deus Entra, Senhor Com a Tua grande providência Diz tranco que está trancado, meu Pai É repreende, meu Deus Agora Não deixa, meu Pai É o inimigo vencer, Senhor Não deixa, meu Pai É o inimigo, Senhor Meu Deus Coloca a Tua unção, Senhor É uma unção Que transforma É uma unção, meu Pai Que liberta É uma unção, Senhor Que garante o Seu livramento Meu Pai É uma unção Que ajuda, meu Pai É esta pessoa Ser curada Em nome de Jesus Jesus já te curou, meu irmão Vai andar Pode andar normal Que Jesus já te curou Cada um que passou por aqui Deus já deu uma benção pra ele Cada um que passou aqui Deus já deu uma benção pra ele Orianda lá, Pai É Meu Deus É agora, Senhor É a hora do milagre total, meu Pai É É agora, meu Deus A hora é Do Senhor trabalhar, meu Pai É É de dentro para fora Cai fora daí, Satanás Olha o bicho aí Segura obreiras Segura obreiras Cadê as obreiras pra ajudar aqui? Olha o bicho aí Olha a fúria do diabo aí Olha a fúria do cão Olha a fúria do diabo aí Diga queima ele Sai de uma vez por toda Espírito do mal Espírito maligno que vinha Atormentando esta vida Eu te repreendo agora Sai daí Meu Deus É o poder da oração, meu Pai É Meu Deus Unge a vida da tua serva Unge, meu Deus Agora Entrega o teu milagre, meu Pai É Entrega, meu Deus A tua benção agora É Entrega, meu Deus Agora É Venha libertar esta vida, Senhor Venha transformar, meu Pai É Pelo toque das tuas mãos agora É Da saúde, meu Pai É Reconstruindo e dando saúde, meu Pai É Dando a cura, Senhor Agora É Deus que honra É Deus que faz maravilhas acontecer É Devolve a saúde, meu Pai É Meu Deus Que coisa terrível É O diabo veio pra matar O diabo veio pra roubar O diabo veio pra destruir É Mas o Senhor veio, meu Pai É Para trazer vida e vida com abundância É Da vida, meu Pai É Para aquele que não tem agora É Da vida, meu Pai É Para aqueles que estão É Necessitando, meu Pai É É É De uma ajuda do Senhor É Deus que cura É Deus que toca É Sai daí agora É Fica em pé, meus irmãos Deus, expulsa o mal Expulsa o mal Expulsa o mal Expulsa agora Agora Pelo poder do sangue de Jesus Sai daí Pelo poder do sangue de Jesus Sai daí agora Pelo poder do sangue de Jesus Sai daí agora Eu profetizo o milagre Eu profetizo o milagre Eu profetizo o Senhor Que haja milagre nesta casa Que haja milagre neste lar Que haja milagre no meio desta família Que haja milagres, meu Pai É Na vida daquele que clama É Na vida daquele que pede É Na vida daquele que invoca, meu Pai É Honra mesmo agora É E dai a tua vitória É Em nome de Jesus Diga Amém Pode bater palma e dá glória Para o rei, meus irmãos Pode bater palma e dá glória Para o rei, meus irmãos Quem trouxe a Bíblia Pega a Bíblia nas suas mãos Palavra de Deus Jesus está aqui Posso ouvir um glória a Deus da igreja Quem já recebeu o toque dele Aí levanta a mão e dá um glória pra ele Quem já recebeu o toque dele Levanta a mão e dá um glória pra ele Então pega as vossas Bíblias Já vamos à leitura Jesus está aqui Para trazer a cura pra você E quem quer a cura de Jesus Já está glorificando a Deus Quem quer a cura de Jesus Já está adorando a Deus Aleluias Quando Jesus vem pra fazer Homem nenhum pode impedir E quem crê que ele vai fazer por você também Diga glória a Deus Ei Jesus tem o poder de trazer o milagre Pra sua vida E de hoje não passa Olha pra quem está do teu lado E diga De hoje não passa Hoje é o dia da sua vitória Não diga com mais fé Diga Hoje é o dia da sua vitória Só quem crê Levanta a mão e dá um grito de glória Para o rei Livro de Mateus Meus irmãos Jesus tem uma palavra pra você E eu creio que hoje O Senhor vai honrar a sua fé Mateus Livro de Mateus Queridos ouvintes Já pega nas suas mãos A palavra de Deus Mateus capítulo 8 Pega nas suas mãos A palavra de Deus E já vamos a leitura Quero saudar aos ouvintes Com a paz do Senhor Jesus Vocês que estão me acompanhando Pelo emissora de rádio 102 Isso 102.9 1030 Rádio AM Transmissão direta e ao vivo Da Igreja Deus e Amor Rua Senador Pompeu Número 27 É um prazer poder anunciar A palavra de Deus ao seu coração Neste dia chamado hoje Não veio agora às 9 11 e 30 Eu volto a esse altar Como um profeta Para profetizar A vitória para você Não pode vir 11 e 30 Vem às 19 horas Que mais um culto Nós teremos de poder Unção e autoridade Para abençoar A sua vida Você que me acompanha Pelo Youtube Facebook Compartilhe Se inscreve Deixe o seu pedido De oração Faça esse culto Na sua casa Que Deus vai te agraciar Através do poder Da palavra Que será pregada Livro de Mateus Capítulo 8 Versículo 14 Quem já encontrou Diga amém Mateus 8 14 Diz assim A boa palavra De Deus Que vem falando Aos nossos corações Talvez você não Sabe Mas Deus vai Surpreender a sua fé Hoje aqui Hoje é proibido Voltar para casa Doente Hoje é proibido Voltar para casa Angustiado O primeiro A receber o milagre É que sou eu Quem é o segundo Levanta a mão E dá um grito de glória Então vamos lá Mateus 8 14 Diz assim E Jesus entrando Na casa de Pedro Viu a sogra Desse jazendo Com febre E tocou-lhe Com as mãos E a febre Deixou E levantou-se E serviu E chegado a tarde Trouxeram muitos Endemoniados Trouxeram o que? Muitos Endemoniados E ele Com a sua palavra Expulsou dele Os espíritos E curou Todos os que Estavam Enfermos Tem alguém Doente Para Jesus Curar aí? Então ele vai Curar todo mundo Hoje hein? Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta Isaías Que diz Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E levou As nossas As nossas Levanta a palavra De Deus E diga Senhor Jesus Tem que ser Com mais fé Diga Senhor Jesus Fala comigo Porque eu quero A tua palavra Diga meu Deus Fala Porque o teu servo Ouve Pode se assentar Batendo palma E dando glória Para o rei Pode adorar Pode exaltar Pode enaltecer Pode glorificar Pode dar O seu melhor A Deus Se o seu melhor É só palma Dê só palma Se o seu melhor É palma e glória Então dê palmas E glória É palmas Misturado Com glória Que não deixa O diabo Prevalecer De pé Louvado Seja Deus Queridos E amados Irmãos Presentes Olhando Para a Bíblia Sagrada Já começamos A entender Por que é Que Deus Marcou Esse culto De hoje No objetivo De trazer Saúde Para aquele Que não tem No objetivo De trazer Libertação Para a alma De alguém Sabemos Que no presente Século A maldade Tem reinado No coração De muitas Pessoas Muitas pessoas Queridos Irmãos Não querem Ver você Bem Não estão Satisfeitos De ver A sua Caminhada De ver O que Deus Está fazendo Na sua vida Então começam A trabalhar Contra Você Para que as Coisas Começam A piorar O diabo Fica Desesperado Quando você Sorria O diabo Fica Desesperado Quando você Se alegra O diabo Fica Desesperado Quando você Tem uma Reação Queridos Irmãos De vir Para a casa De Deus Ele entra Em desespero Porque o plano Do diabo Mais uma vez Caiu por terra Porque tudo Que ele tramou Contra a sua vida Ele não foi Bem sucedido Já caiu Por terra E o Senhor Já está Com as mãos Estendidas E dizendo Operando Eu Ninguém Pode impedir O Senhor Traz uma Profecia Que vai se Cumprir Na tua vida Hoje Pelejarão Contra ti Mas não Prevalecerão Porque o Senhor Está contigo Para te livrar Por onde Quer que você Guarda Por onde Quer que você Fora O Senhor Estará contigo Para te livrar O Senhor Estará contigo Para te proteger O Senhor Estará contigo Para te ajudar Ei eu trago Mais uma Revelação De Deus Para você Toda Ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará Vivemos Em um mundo De olho por olho Dente por dente Mas não adianta Porque pregador Tudo que for Tramado Contra a vida Do servo Do Senhor Não prosperará O diabo Está ganhando Mandinga Mas vai cair Por terra O diabo Está tentando Acender a ira No teu coração Mas vai cair Por terra O diabo Está tentando Lutar contra A tua família Mas vai cair Por terra Porque hoje Deus escolheu Uma nação Para levantar A bandeira Da vitória E cadê você Que vai sair Daqui hoje Como servo Como serva De Deus Cadê Levanta Esta mão Explode Glória Para ele Aleluias A Bíblia Começa a trazer A revelação Que é Convidado Jesus Para ministrar A palavra Queridos irmãos Em um determinado Local E através Desta pregação Que Jesus Está fazendo Traz o reconhecimento Que ele Está curando Traz o reconhecimento Que ele Está libertando E a Bíblia Sagrada Vai nos dizer Que de repente Aparece um homem Chamado Pedro Apresentando Um problema Que estava Enfrentando Na sua casa Pedro Dá uma olhada Para a situação E percebe Que já procurou A medicina E a medicina Nada pode fazer Procurou Os médicos Nada pode fazer Remédios Nada pode mudar A situação Da vida Da sua sogra Pedro Dá uma olhada E diz Ah é Já que remédio Não deu A enfermidade Está se agravando Eu vou me levantar E vou em busca Da ajuda De uma pessoa Chamada Jesus De Nazaré Mas você Conhece ele Conheço Por falar Você sabe Quem é ele Por falar Mas hoje Eu vou até ele E vou pedir Para ele Fazer Uma visita Na minha casa Eu vou pedir Para ele Entrar dentro Da minha casa Eu vou pedir Para ele Dar saúde Para minha sogra Que está debilitada E segundo E segundo os médicos Esta enfermidade Levará ela A óbito E antes da morte Chegar Eu vou em busca Da vida Antes da morte Chegar Eu vou em busca De quem pode Resolver o problema Antes da morte Chegar Eu vou correr Ao encontro Do homem Chamado Jesus De Nazaré Porque ele Ele tem o poder De fazer O milagre Ele tem o poder De transformar A situação Ele tem o poder De fazer mudança Da noite Para o dia Na vida Daqueles Que estão Aflitos E é por isso Que hoje Eu quero Apresentar Para você Se você Veio aqui Em busca De um resultado De mudança Para a tua vida E você Veio buscar O homem Chamado Jesus De Nazaré Pode ficar tranquilo Porque ele já Está te atendendo Parece que não Mas ele já Está te curando Parece que não Mas ele já Está te restaurando Parece que não Mas ele já Está invertendo O quadro Da história Da tua vida Parece que não Mas ele já Está com as mãos Estendidas Para mudar O cenário Que você Está vivendo Parece que não Mas não Adianta Meu querido Irmão O inimigo Querer te Metralhar Com enfermidade O Deus Que te cura Está hoje Aqui Ele viu Que você Vem em busca Dele Por não Aguentar Mais o problema Por não Suportar Mais a luta Ei meu filho Ele está pronto Preparado Para estender A mão E dizer Para ti Deixa que eu Te curo Deixa que eu Te liberto Deixa que eu Te restauro Deixa que eu Transformo A tua vida Deixa que ele Faz Ele faz Ele vai fazer O que ninguém Feia Olha ele Já com as mãos Estendido Estendido Para defender A tua Causa Aleluia Aleluia Ele é grande Ele é poderoso Jesus Ele vai Queridos irmãos Atender A oração Percebe Que Jesus Vai atender Ao clamor De um homem O pedido De um homem Chamado Pedro 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 vai dizer Mestre Vai a minha Casa Porque na minha Casa Eu estou com uma Situação Um pouco Delicada Já procurei Os médicos Como de costume Médico Já informou Que não pode Fazer nada Já procurei A medicina Também não pode Fazer nada Os remédios Não pode fazer nada Mas o quadro Está piorando Ela está com febre Está debilitada Está em cima Da cama Não pode andar Se o Senhor For até lá A minha fé É que na hora Que o Senhor Chegar E colocar As tuas mãos Vai acontecer Milagre Percebe Que a fé De Pedro Está voltada No milagre Quando Jesus Ele atende O pedido Em que ele Está indo Para ir fazer Este milagre A notícia Já está se espalhando A sogra De Simão Está doente E a doença Que está sobre ela É uma doença Inreversível É uma doença Que levará Levará Ela a morte Mas olha irmão Percebe Que quando eles vão Pensar Que a morte Jesus está chegando E a notícia Está se espalhando Jesus está Na casa De Simão Pescador E o que é Que ele vai fazer lá Ele vai fazer Um culto lá hoje E o que é Que ele vai fazer Ele vai dar saúde Mas não vai adiantar Ele orar Não vai adiantar Ele colocar as mãos Porque o quadro Dela já se agravou O médico Não está descobrindo Então quer dizer Já está nas últimas Pode Preparar Porque a notícia Vai chegar A qualquer momento Que houve óbito Então queridos irmãos A Bíblia Sagrada Dias Que Jesus Ele chega Ele não vai conversar Com o espírito mal Que estava perseguindo ela Que era um espírito De enfermidade Não Percebe que Jesus Vai colocar as mãos Sobre a cabeça dela E repreender o mal Que acompanhava a vida dela Quando ele põe as mãos Repreendendo a enfermidade Repreendendo a doença A mulher levanta da cama E começa a gritar Eu estou curada 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 Eu não estou sentindo mais febre Eu estou curada Percebe que a mulher Vai levantar E vai começar a caminhar E vai começar a sentir O toque da cura E vai começar a testemunhar Eu acabei de ser curada Eu acabei de ser restaurada Eu acabei de ser transformada Eu acabei de alcançar uma mudança Na história da minha vida Percebe que esta mulher Neste momento que está sendo curada Ela vira para Jesus E vai dizer Fica mais um pouquinho mestre Não vá mestre Espera mais um pouquinho Porque aqui o Senhor veio para me servir Me serviu como cura Me serviu como libertadora Me serviu como transformador Da história da minha vida E agora eu quero servir ao Senhor Só que eu quero servir de uma maneira diferente Eu não posso ficar calada Diante do milagre Que eu acabei de receber Eu agora quero ir em busca de alma Eu agora quero ir em busca de vida E aí mulher O que você vai fazer? Espera aí mestre Eu vou buscar os endemoniados desta cidade Para o Senhor libertar Porque agora os meus olhos Estão vendo Aquilo que o meu ouvido apenas ouvi O que? Que o Senhor salva Que o Senhor cura Que o Senhor liberta Que o Senhor transforma Agora os meus olhos passam a ver Agora os meus olhos passam a contemplar Agora os meus olhos já estão contemplando O que é que os teus olhos estão contemplando Que tu és o Deus que cura Que tu és o Deus que liberta Que tu és o Deus que transforma Que tu és o Deus que faz Porque agora eu descobri Que tu tens todos os poderes O poder de perdoar pecado Está nas tuas mãos O poder de curar Está nas tuas mãos O poder de salvar Está nas tuas mãos E o poder de libertar Também está nas tuas mãos Eu vou buscar os meus vizinhos Para o Senhor libertar Eu vou fazer o bem Sem olhar a quem Eu vou testemunhar Que eu estou curada E além de eu testemunhar Eu vou trazer mais alguém Para o Senhor curar Deixa eu ver quem trouxe Alguém para Jesus curar Deixa eu ver quem veio hoje Para Jesus curar Deixa eu ver quem veio Para Jesus hoje Transformar Ele marcou Esta data de hoje Para te selar Ele marcou Esta data de hoje Para te proteger Ele marcou Esta data de hoje Para te ungir Do alto da cabeça A planta dos pés Ele marcou Este dia de hoje Para colocar a mão Sobre a tua cabeça E dizer Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Vai voltar para casa hoje Testemunhando Vai voltar para casa hoje Dizendo o vizinho Vem para a minha igreja Amigo Vem para a minha igreja Patrão Vem para a minha igreja Marido Vem para a minha igreja Porque Na minha igreja Você não sabe Tenho Jesus curando Tenho Jesus libertando Tenho Jesus transformando A vida do homem Aleluia Aleluia O diabo não te venceu É você que venceu o diabo O diabo tramou Mas ei Meu filho deu errado Olha a tramóia do diabo Eu vou matar ela Vai nada Ela vai ser serva Do Deus Altíssimo Ela vai ganhar A casa dela Para Jesus Ela vai ganhar A família dela Para Jesus Ela vai anunciar O evangelho Da libertação A Bíblia A Bíblia A Bíblia sagrada A Bíblia sagrada Vai revelar E pelas suas pisaduras Nós seríamos Nós seríamos sarados Eu acabei de encontrar com ele Ele me curou Está lá na minha casa Vai curar você também Percebe meu irmão Percebe meu irmão Que a tua casa vai transmitir paz Percebe que a tua casa Vai transmitir Uma unção Diferente Por que pregador Porque tem a presença De Jesus Uma casa que tem a presença De Jesus Quando recebe Visita A visita Já percebe Dizendo Está diferente aqui Que paz Que eu estou sentindo Aqui Que alegria Que eu estou sentindo Aqui Por que pregador Porque a casa Que habita A presença De Deus O mal Não pode habitar E a mulher Quer que o povo Sinta o que ela está Sentindo Ela vai batendo Na casa de uma E o que me chama A atenção Que ela vai evangelizar As pessoas Que estão na pior Situação Olha quem é Que a Bíblia Vai revelar Que ela vai trazer Ela vai trazer Os endemoniados É isso mesmo Ela vai trazer Os desenganados É isso mesmo Ela vai trazer Os doentes É isso mesmo Ela vai trazer Aqueles que estavam Em uma situação Precária Vai para a minha casa Para que? Jesus está curando Aproveita Que a oportunidade É De Ele te curar É agora Tem pessoas Deixando Para amanhã O que Deus Quer fazer Hoje na tua vida Ei meu filho Eu sei que você Não gosta de sofrer Mas está dando Para entender Que você está amando Viver a vida Que está vivendo Porque aquele Que não gosta De sofrer Ele corre Para a casa De Deus Ele vai Para os braços Do Pai Porque Jesus Deixou claro Dizendo É Que Ele é o caminho A verdade E a vida E Ele vai revelar Vinde a mim Todos que estão Cansados Aflitos Desesperados Que eu vos Aliviarei Dá para perceber Que esse convite É Jesus fazendo Para transformar A vida do homem Dá para entender Que esse convite É Jesus lançando Para trazer você Para mais perto Dele E a Bíblia diz Que esta mulher Vai puxando Chega um endemoniado Jesus põe as mãos É liberto Chega um doente Jesus põe as mãos É curado Chega um Jesus transforma E a Bíblia Sagrada Diz que a mulher Vai insistindo Pera Jesus Não vai embora Porque ainda tem mais Alguém para o Senhor Curar Eu vou buscar Esse é alguém Para o Senhor Curar Espera Jesus Tem mais alguém Para o Senhor Libertar A cidade inteira Começa a ser curado Tanto espiritualmente Quanto Fisicamente Pelo homem Chamado Jesus de Nazaré Imagine se um Sendo curado Já está trazendo Mais um E agora imagina Três Sendo curado Vai trazer mais três Quatro Sendo curado Vai trazer mais quatro Dez Sendo curado Vai trazer mais dez É por isso que o diabo lutou Para você chegar aqui Porque ele já sabe A obra que Deus tem Na tua vida Na próxima Tu não vai vir sozinho Tu vai trazer mais alguém Tu vai trazer mais pessoas Mais vida Para que pregador? Para o rei dos reis Transformar Libertar Transformar E curar Ei meu filho Vai se cumprir O que o profeta Isaías Profetizou O que pregador Ele levou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Doenças Ei meu filho Ele levou Sobre si Prepara Para ser livre Deste mal Hoje Prepara Para ser Transformado Deste mal Hoje Prepara Para vencer Esta calamidade Que você está Vivendo Hoje Ele levou Sobre si Eu já estou Vendo o mestre Pondo as mãos E o câncer Saindo Eu já estou Vendo o mestre Pondo as mãos E a batalha Sendo vencida Eu já estou Vendo o mestre Pondo as mãos E o inferno Se estremecendo Eu já estou Vendo o mestre Pondo as mãos E dizendo Cai fora Satanás Vai cumprir O que está Escrito Ele levou Sobre si Ele levou Sobre si Recebe O toque Da cura Dele Recebe O toque Da libertação Dele Recebe A transformação Dele É ele É ele É ele É ele É ele É ele Ele chegou Ele chegou Para curar Ele chegou Para libertar Ele chegou Para transformar A história De vida O Senhor Está dizendo É na tua casa Que eu vou Começar a obra É no meio Da tua família Que eu vou Começar a obra É no meio Dos teus Que eu vou Começar a obra Não pregador Lá em casa Todo mundo É torto É por isso Que Jesus Vai endireitar Lá em casa Não tem mais O que fazer É por isso Que Jesus Vai entrar lá Ele não escolhe A melhor Ele escolhe O pior Para ficar melhor Se ele escolhesse O melhor Ele não ia Atrás Meu filho Do homem Chamado Zaqueu Se ele escolhesse O melhor Ele não ia Atrás Da mulher Samaritana Que era dada Como a mulher Da vida Se ele fosse Em busca Do melhor Ele não ia Em encontro De gadareno Se ele fosse Em busca Do melhor Ele não tinha Pregado Para Nicodemos Se ele Tivesse Em busca Do melhor Eu não Estaria Aqui Você também Não estaria Aí Ele foi Atrás Dos piores Para fazer Os melhores Aquele Que a sociedade Não dá Nada Por ele É ele Que vai Passar A ser Servo Do senhor É ela Que vai Passar A ser Serva Do senhor Deus Vai confundir Os sábios E os entendidos Que olha Para tua Casa Está dizendo É uma Casa De coisa De doido Mas o senhor Está dizendo Na tua Casa Levanta a bandeira Da libertação Porque a tua Casa vai trazer Mais alguém Para ele A tua Família vai trazer Mais alguém Para ele Ele sabe Meu filho Como trabalhar E o diabo Não quer que esta Obra venha Ser feita O diabo Não quer que Esse milagre Venha acontecer O diabo Não quer Porque pregador Porque ele já Sabe O prejuízo Que vai dar Para o inferno Depois que o Espírito de Deus Cair sobre a tua Vida Tu não será Mais um drogado Tu não será Mais um adulto Tu não será Mais um fornicador Tu não será Mais um beberrão Tu não será Mais uma pessoa Tu será Diferente Será conhecido Como o templo Do Espírito De Deus Templo Do Espírito De Deus Templo Do Espírito De Deus Aleluia É por isso É por isso Que o inferno Está desesperado Com você É por isso Porque Deus Já desenhou A obra Que ele vai Fazer Na sua vida Deus já Desenhou O que ele Vai fazer Por teu Intermédio Não se Entristeça Porque as Coisas Não estão Dando certo Se alegre Porque o Diabo Está lutando Mas Deus Está te dando Vitória Você já Viu Tacar pedra Numa árvore Que não Dá fruto Você já Viu Tacar pedra Numa árvore Que não Dá fruto Você já Viu Perseguir Aquele Que nada Está fazendo Vai Perseguir Aquele Que está Fazendo Vai Tacar pedra Naquele Que está Porque o Alvo Do diabo É te Parar A mulher Está olhando E está Dizendo Vão De todas As maneiras Querer Interromper Mas não Vai Conseguir Vão Querer De todas As maneiras Barrar Não Vai Conseguir Porque o Meu Alvo É trazer Mais Alguém Para Jesus Jesus Está olhando E está Dizendo Mulher Eu preciso Ir Porque eu Preciso Orar Preciso Ainda Anunciar Nas Outras Aldeias Fica Jesus Mais um Pouquinho Porque ainda Tem mais Alguém Que eu Vou Trazer Para o Senhor Curar Vai ter Mais Alguém Para o Senhor Transformar Vai ter mais Alguém Para o Estou vendo Aí Já curamos Todo mundo Não Jesus Isso é Apenas Uma Parte Mas tem Muita Gente Nessa Aldeia Sofrendo Tem Muita Gente Ainda Nesse Bairro Sofrendo E eu Conheci O Senhor E eu Também Quero Apresentar O Senhor Para Eles E a Bíblia Sagrada Diz Que a Mulher Continua Trazendo Enquanto Jesus Estava Na Casa Tinha Cura Enquanto Jesus Estava Na Casa Estava Notório Percebe Que é Só Ter Jesus Na Casa É Só Ter Jesus Na Vida As Coisas Vai Começar A Ter Mudança Em Toda Trajetória Da História De Vida Que Você Está Vivendo Porque Pregador Vem Da Mão De Deus É A Mão De Deus Que Se Levanta Por Ti É A Mão De Deus Que Agirá Por Ti É A Mão De Deus Que Vai Transformar A Situa Da Tua Vida É A Mão De Deus A Mão Do Homem Serve Para Atrapalhar A Mão Do Homem Serve Para Entregar Oferenda Para O Diabo Mas Tudo Isso Já Caiu Por Terra E Agora Você Vai Sentir O Toque Da Mão De Deus Tocando E Dizendo Eu Liberto Eu Transformo Eu Faço Não Abaixe A Tua Cabeça Não Porque A Batalha Está No Fim E Tem Coisa Boa Chegando Do Céu Para Você Não Abaixe A Tua Cabeça Não Eu Tenho Algo Para Dizer Para Ti Não Fuja Da Batalha Não Abaixe A Tua Cabeça E Não Desista Da Tua Oração Porque Só Falta Mais Um Passo Que Deus Te Prometeu Vai Cumprir É A Mão De Deus Estendida Trabalhando Olha O que Deus Está Realizando Não Pare Agora Não Desista Agora Deixa Deus Renovar Tuas Forças E Te Colocar De Pé Porque Eu Trago Uma Palavra De Deus A Orde É Para Machar A Orde Não É Para Parar A Orde É Para Levantar A Cabeça Enfrenta Tudo Enfrenta Todos Mas Com A Presença De Jesus Na Sua Vida Na Tua Casa E Declarando Que Ele É Rei Dos Reis Senhor Do Senhor Ele É Ele É Fica Em pé Que Eu Quero Orar Com Você Fica Em pé Que Eu Quero Orar Com Você Fica Em pé Que Eu Quero Orar Com Você O Diabo Está Tremendo O Diabo Está Desesperado Porque Ele Não Imaginava Que Deus Ia Tocar Em Você Nesta Manhã Ele Não Imaginava Que O Toque De Jesus Viria Acompanhado De Uma Cura Viria Acompanhado De Uma Libertação Viria Acompanhado De Uma Transformação Para A História Da Tua Vida Então Levanta Tuas Mãos Tudo Que O Diabo Não Queria É Que A Benção Chegasse Mas A Benção Chegou O Milagre Chegou Levanta Tuas Mãos Para Deus Levanta Tudo Que O Diabo Não Queria É Que Você Fosse Ter Um Encontro Verdadeiro Com Jesus Mas Jesus Te Encontrou Diga Jesus Me Encontrou Ele Te Encontrou Primeiro Levanta Tuas Mãos Para Deus Levanta Levanta Jesus Não Te Encontrou Simplesmente Por Encontrar Ele Te Encontrou Porque Ele Quer Caminhar Contigo E Ele Quer Ir Para Sua Casa Quer Ir Para Dor Da Sua Casa Quando Tem Jesus Tem A Cura Enquanto Tem Jesus Tem A Vitória Enquanto Tem Jesus Tem A Libertação Jesus Jesus Vai Te Dar Esse Milagre Levanta Tuas Mãos Para Deus Levanta 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 Mais Alto Levanta Canta Senhor Tanto Tempo Eu Esperei Chegou Sei Que Hoje É O Meu Dia Jesus Está Aqui Vai Lá Tanto Tempo Eu Esperei A Igreja Chegou Sei Que Hoje É O Meu Dia Jesus Está Aqui Move Asa Solta Sua Voz Move As Solta Sua Voz E Adora Deus Vai Lá Vou Mergulhar Vou Restaurar A Minha Vida Levanta Sua Mão E Declara Vai Lá Move As Peça Peça Para Deus Mover Move As Peça Para Deus Mover As Águas Agora Vai Lá Bem Bonito Vou Mergulhar Vou Restaurar A Minha V Levanta Sua Mão E Solta Sua Voz E Declara Tanto Tempo Eu Esperei Chegou A Minha Vez Sei Que Hoje É O Meu Dia Jesus Está Aqui Vai Lá Chegou A Minha Vez Sei Que Hoje É O Meu Dia Jesus Está Aqui Levanta As Mãos Vai Lá Rio de Janeiro Solta a voz Solta a voz Rio de Janeiro Vai Lá Vou Mergulhar Vou Restaurar A Minha Vida Mais uma Vez Vai Lá Move As Salva Senhor Move As Salva Solta Sua Voz E Adora Vai Lá Vou Mergulhar Vou Mergulhar Restaurar A Minha Vida Levanta Sua Mão E Adora Deus Assim Ó Bem Bonito Move 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 Águas Senhor Move As Ele Já Começou A mover As Águas Vai Lá Bem Bonito Vou Vou Mergulhar Vou Mergulhar Restaurar A Minha Vida Mais uma Vez Move As Águas Vai Lá Move As Águas Ele Vai Mover Agora Move As Ele Vai Mover Agora Vai Lá Rio De Janeiro Vou Mergulhar Vou Restaurar Amém Começa Dando Glória 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 Clama A Deus Agora Senhor Aqui Estamos Entrando Na Tua Presença Meu Pai Para Clamar Ao Deus Que Fez Os Céus E A Terra Meu Pai É Agora Através Da Oração É Agora Através Do Clamor Levanta Tua Mão Agora Meu Irmão Clama Deus Agora É Através Da Oração Meu Pai Que O Milagre Vai Acontecer É Através Da Oração Meu Pai Que O Senhor Vai Dar A Cura Para Este Povo É Agora Meu Pai Através Da Intercessão Senhor O Mal Não Pode Resistir O Teu Nome Será Glorificado Meu Pai Neste Momento Tão Especial De Oração É Em Que Estamos Unidos Meu Pai É Em Um Propósito Único Meu Deus Que É De Invocar O Teu Nome É Como Diz A Tua Palavra Meu Pai É Tudo Que Pedires A Deus Crendo É O Daria Meu Pai Venha Dar Para Este Homem Venha Dar Para Esta Mulher A Cura Venha Meu Deus Agora Vamos Lá Batalhão Da Fé Entrando Em Ação Orando E Profetizando Sobre A Vida Daquele Que Clama Meu Deus É Uma Palavra Meu Pai É Uma Resposta Meu Deus Que Deus Agora Responde Ó Deus A Oração Desta Família Responde Ó Deus A Oração Do Doente Meu Deus Agora Responde Ó Deus A Oração É Daqueles Que Estão Senhor Debilitado Aflito Meu Pai É Desesperado Precisando É De Uma Resposta Do Senhor Agora Atende Meu Deus Agora A Nossa Oração Meu Pai É Atende Meu Deus Agora É O Nosso Clamor Meu Pai É Atende Meu Deus Agora É É Por Intermédio Da Oração É É Por Intermédio Da Intercessão Senhor É Que Eu Já Estou Vendo Meu Pai É O Inimigo Batendo E Retirado É É Por Intermédio Da Oração Que Eu Já Estou Vendo É A Mandinga De Satanás Caindo Por Terra É Por Intermédio Da Oração Meu Pai É Que Eu Já Posso Contemplar Meu Pai É A Tuas Mãos Estendidas É O Milagre Acontecendo Agora Meu Pai É Venha Meu Deus Honrar A Fé Daquele Que Clama Venha Meu Deus Honrar A Fé Daquele Que Pede Meu Pai É Porque A Tua Palavra Que Nos Dias Que Tudo Que Pedires A Deus Crendo É O Senhor Daria Meu Pai É Então Entrega Meu Deus Para Esta Vida Entrega Meu Deus Para Esta Casa Entrega Meu Deus Para Este Lar Agora Entrega Senhor É Clama Meu Irmão Clama É Clama Que O Senhor Dos Exércitos É Está Contigo Deus De Jacó É O Nosso Refúgio É É A Nossa Habitação É Meu Deus Eu Creio Senhor Que O Senhor É Poderoso Meu Pai É Ó Meu Deus Agora Olha Aí Senhor Quantas Pessoas Meu Pai É Orando Meu Pai Pedindo Meu Deus O Milagre Neste Momento Meu Pai Eu Creio Meu Deus Ó Deus De Poder Neste Momento Meu Pai O Senhor Está Tocando Na Saúde Daquele Que Clama Meu Deus O Senhor Está Tocando Meu Pai Toca Meu Deus Agora Ó Meu Pai Responde A oração Responde Meu Pai Ó Meu Deus Neste Momento Senhor Responde Meu Deus Agora Neste Momento De Oração Cai Fora Daí Espírito De Lucifer Cai Fora Daí Espírito Do Mal Cai Fora Daí Espírito Que Causou Tristeza Solidão A vida Daquele Que Clama A vida Daquele Que Pede Olha Aí Meu Pai Quantas Pessoas Que Estavam A Mercê De Uma Angústia Meu Pai A Mercê De Uma Depressão É De Uma Solidão Meu Pai Mas Agora Tem Que Bater E Retirada Sai Daí Espírito Maligno É Clama Meu Irmão Clama 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 Que O Diabo Está Desesperado É Agora A Hora De Deus Te Curar É Agora Hora De Deus Agir Na Tua Vida É Agora Hora De Deus Colocar Um Ponto Final Do Teu Sofrimento É Meu Deus É O Senhor Que Revela Meu Pai É O Diabo Não Pode Ficar Sai Daí Angústia Sai Daí Depressão Sai Daí Solidão Sai Daí Arranca Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Esta Alma Que Ora Esta Alma Que Chora Meu Pai É Hoje Meu Deus O Tudo Ou Nada Meu Pai Ele Quer Levar O Tudo Para Casa Ele Quer Levar A Salvação Para Casa Liberta Meu Deus Esta Vida Desta Fotografia Meu Pai Foi Convidada Para Vim Mas Ela Não Quis Meu Pai O Diabo Venceu Ela Mas Agora Este Demônio Está Sendo Derrotado Porque Eu Já Estou Vendo O Senhor Enviando Os Teus Anjos Meu Pai Arranca Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Do Vício Da Cachaça Do Vício Das Drogas Clama Clama Que Ele Vai Curando Clama Clama Que Ele Vai Libertando Clama Clama Que O Senhor Vai Tocando Agora Meu Deus Esta Vida Que Não Podia Andar Já Pode Levantar E Andar Meu Deus A Tuas Mãos É Poderosa Devolve Meu Pai A Saúde Para Esta Mulher Devolve Meu Pai A Saúde Para Este Homem Devolve Meu Pai A Saúde Para O Aflido Para O Desesperado Que Ora Agora Neste Momento Meu Pai Desapareça Daí Mandinga Do Inferno Meu Deus Entra Nesta Casa Meu Deus Entra Neste Lar Meu Deus Entra No Meio Desta Família Entra E Faz Um Milagre Expulsa A Força Do Diabo Sai Sai Daí Dores Dores Corpo Dores Nas Pernas Sai Daí Dores Malignas Dores Constante É Nós Te Repreendemos Agora Desaparença De uma Vez Por Toda Sai 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 Levanta A mão Para Expulsar Meus Irmãos Sai 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 Eu 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 Quero Orar Por 243 Pessoas Aqui O Senhor Está Dizendo Para Você Não Faça Nada Porque Eu Irei E darei Libertação Para Aquela Vida O Senhor Me Mostra Você Tomando As Dores Desta Pessoa Na Oração E O Senhor Está Dizendo Tua Oração Já Foi Ouvida Cadê Você Levanta Tua Mão Lá Levanta Tua Mão Aqui Vem Vem Correndo Aqui 193 Pessoas Deus Mostra Um Trabalho Consagrado Em Uma Sexta Feira 13 Um Demônio Da Loucura Perseguindo Uma Pessoa Da Família Dessas Pessoas E Deus Está Dizendo Que Esse Demônio Da Loucura Já Caiu Por Terra Hoje Tu Vai Ver A Diferença Acontecendo Cadê Tu Com a Mão Levantada Vem Vem Correndo Aqui Levanta Mão Vem Eu Quero Orar Por 93 Pessoas Aqui Você Disse Para Deus Senhor Se Continuar Assim Eu Vou Ter Que Sair De Dentro Daquela Casa Quem Vai Ter Que Sair De Dentro Daquela Casa É Aquele Demônio Que Entrou Lá Porém Tu Fica Cadê Você Com a Mão Levantada Levantou Lá Levantou Ali Levantou Aqui Levantou Ali Vem 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 Com a Mão E Para Mais Alguém Da Tua Família A Fúria Do Diabo Está Grande Mas A Vitória De Deus Ele É Maior Cadê Tu Com a Mão Levantada Levantou Aqui Levantou Ali Levantou Lá Levantou Ali Levantou Vem Correndo Vem Pisando Na Cabeça Do Diabo São 87 Pessoas Aqui Os Planos Do Diabo Contra Tua Vida Já Caiu Por Terra Eu Tô Vendo Você Levantando A Bandeira Que A Vitória Chegou Cadê Levantou A Mão Aqui Levantou A Mão Ali Levantou A Mão Lá Levantou A Mão Lá Levantou A Mão Ali O Espírito De Deus Me Revela 210 Pessoas O Senhor Está Dizendo Não É Para Você Temer Porque O Senhor Já Colocou Um São Chamada Proteção Divina Sobre A Tua Cabeça Deus Mostra Uma Pessoa Lutando Contra Tua Felicidade Mas Não Vai Conseguir Porque Deus Chegou Primeiro O Senhor Está Dizendo Todo Pensamento Contrário Que Rudia A Tua Mente Não Vai Rudiar Mais O Diabo Tem Colocado Setas E Pensamentos Malignos Na Tua Mente O Diabo Está Criando Coisa Na Tua Mente Que Não Existe Por Causa Desse Trabalho Mas Hoje Esse Trabalho Está Sendo Desfeito E Tu Serás Livre Pelo Poder Do Sangue Levanta A mão Lá Levanta A mão Aqui Levanta A mão Ali Levanta A mão E Dão Glória Para O Rei Eu Quero Orar Por 333 Pessoas Aqui Você Disse Para Deus Eu Não Estou Entendendo O que Está Acontecendo Existe O Mal Meu Irmão Existe O Mal Que Estava Vim Oculto Mas Agora Está Sendo Revelado Que Vai Cair Por Terra Existiu Mal Lutando Contra Tua Vida Financeira Contra Tua Vida Familiar E Contra Tua Saúde Mas Hoje Cai Por Terra Tem Vindo Tudo De Uma Vez Tem Despencado Sobre Você E Você Está Pedindo Força Para Poder Superar E Para Vencer Olha Aqui Já Levantou A mão Lá Levantou A mão 53 Pessoas Deus Está Limpando A tua Casa Hoje Deus Está Me Dizendo Que Existiu Mal Que Foi Colocado Dentro Da tua Casa Para Matar Deus Mostra Uma Pessoa Em Um Quadro De Início De Depressão Dizendo Que Iria Cometer O Suicídio Não Vai Porque Esse Demônio Chamado Enxudo A morte Já Está Derrotado Debaixo Dos Teus Pés Cadê Tu Com a mão Levantada Levantou A mão Lá Levantou A mão Aqui Levantou A mão Ali Cadê O Glória Do Rio De Jovem Essa senhora Acabou De me Dizer Que Pela Rádio O Câncer Que Ela Tinha Sumiu E Hoje Ela Está Aqui Para Testemunhar Que Foi Descoberta Em 2021 Eu Não Sabia Ele Já Tinha Estourado Dentro De mim O Senhor Sempre Me Guardando Então Quando Foi em Agosto Dia 9 De Agosto De 2021 Eu Fui Operada Tirou 80 Centímetros Do E Quando Foi Agora Eu Fiz Várias Colonoscopia E Aí Eu Fiz Em Dezembro Apareceu Uma Mancha E Aí Fez Uma Biópsia E Depois Dia 28 De Fevereiro Eu Fiz Outra Colonoscopia Não Deu Para Ver Nada Porque Meu intestino Estava Mais Dobrado Ainda Está Mas O Senhor Tem Cuidado De Que Não Dá Para Eles Ver Tudo Meu intestino Aí Aquela Mancha Tirou Botou Um Grampo No Meu Intestino A Mancha Não Deu Maligna E Eu Fiz Dia 7 Do Mês Passado O PET CT É Um Exame Que A gente Toma Radiação No Corpo As Pessoas Fiam Doze Hora Distante De Criança E De Pessoas Grávidas Para Não Passar Radiação Que É Um Remédio Muito Forte E Ali Para O Nome Senhor Aquele Remédio Não Detectou Nenhum Tipo De Câncer Dentro Do Meu Organismo Foi Curada Porque Deus Usa os Médicos Remédio Mas O Médico Dos Médicos É Jesus Que Quando Deus Quer Nada Atrapalha Porque Verdadeiramente Quem tem Câncer É a Mão De Deus A Gente Fica No Vale Da Sombra Da Morte E Não É O Médico Não O Remédio É Jesus Porque Glória Do Nome Do Senhor Porque Eu Não Sabia Que Eu Estava Com Câncer Os Médicos Falavam Assim A senhora Não Sentia Nada A senhora Não Perdeu Peso Não A única Coisa Eu Tive Uma Obstrução Intestinal Que Eu Inquiri No Banheiro E Não Conseguia Meu Deus E Hoje Curada Quem Curou A Senhora Vale A Pena Fazer Parte Desta Campanha Quem Entra Na Campanha Jesus Cura Porque O Câncer Ele Sai Do Lugar Brota Em Outro Né Minha Irmã E A senhora Fez Todo O Procedimento E Os Médicos Constatou Que Não Tem Mais Vestígio Nenhum De Câncer No Teu Corpo Quem Te Deu Esse Milagre Pode Bater Palme Da Glória Para Jesus O Espírito De Deus Me Revela 78 Pessoas Um Demônio Chamado Enxuca Veira Esse Demônio Tem Andado No Teu Corpo Causionando Dores E Mais Dores Mas Na Hora Que Tu Levantar As Mãos Esse Demônio Vai Para O Inferno Jesus Está Te Dando Calabast E Anda Para Calabasteia Já Levantou Vem Correndo Aqui Vem Correndo Aqui Para Frente Eu Quero Orar Por 62 Pessoas Que Sofriam Do Inchaço No Seu Corpo Foi Feito Um Trabalho E Costurado Na Boca De Dentro De Um Sapo Seu Nome E O Nome De Mais Uma Pessoa Da Tua Família O Senhor Está Me Dizendo Chegar No Médico Os Sintomas Desaparecem Mas Hoje O Deus Que Revela Está Trazendo A Cura Para Você Neste Lugar Cadê Tu Com A Mão Levantada Levantou Lá Levantou Aqui Levantou Ali Cadê O Glória Do Rio De Janeiro Levantou A Mão Levantou A Mão Lá Olha O Desespero Do Diabo Não Gostou Da Revelação Olha O Desespero Do Diabo Diga Queima Ele O Espírito De Deus Me Revela 133 Pessoas Aqui Grande É a Porta Que Deus Está Abrindo Para Honrar A Tua Fé O Senhor Está Dizendo Assim Como Eu Fiz Na Vida De Jó Vou Fazer Na Tua Vida Também É Tempo De Restituição Total Deus Vai Começar Pela Tua Saúde Cadê Levantou A Mão Lá Levantou A Mão Aqui Levantou A Mão Ali Cadê O Glória Do Rio De Janeiro Eu Quero Orar Por 19 Pessoas Que Vinha Sentindo Pontada No Peito O Senhor Me Mostra O Seu Coração Sendo Visitado Por Jesus Jesus Está Te Dando Coração Novo Hoje Neste Lugar Levantou A Mão Aqui Levantou A Mão Ali Levantou A Mão Lá O Espírito De Deus Me Revela São 18 Pessoas Isso Tem Acontecido Constantemente Com Você O Senhor Está Me Dizendo Que Você Tem Sentido Como Se Tivesse Agulhas Nas Suas Costas O Senhor Me Mostra Um Trabalho De Vudu Sendo Desfeito Os Planos Do Diabo Era Te Colocar Na Cadeira De Roda Mas Não Adiantou Jesus Chegou Primeiro Está Colocando Uma Gota Do Sangue Dele Nas Suas Costas Cadê Tu Com a Mão Levantada Levantou O Espírito De Deus Me Revela 63 Pessoas Aqui Um Demônio Chamado Espírito Da Inveja É Ele Que É Causador Meu Irmão Desta Batalha Que Você Está Enfrentando Tudo Que Você Tem Desejado O Inimigo Tem Colocado As Mãos Para Dar Errado Mas A Partir De Hoje Deus Colocou As Mãos E O Inimigo Já Caiu Fora E A Vitória Já Chegou Levantou A Mão Ali Cadê Você Levanta a Mão Essa Senhora Estava Com Muita Dom No Braço Ela Acabou De Me Informar Que Pegou O Voto E A Dor Desapareceu Do Braço Dela Para Glória De Deus Seu nome Minha irmã Lúcia Helena Matias Lúcia De Niterói Qual Foi o Milagre Milagre Foi Que Sumiu Jesus Quem Te Deu Saúde Pode Bater Palma E Da Glória Para Jesus O Espírito De Deus Está Me Dando Uma Revelação São 83 Pessoas Que Carrega A Mesma Dor Não É Uma Dor De Cabeça Qualquer É Uma Dor De Cabeça Que Parece Que A Sua Cabeça Vai Explodir Cadê Você Com A Tua Mão Levantada É Uma Pressão Dentro Da Tua Cabeça Que Você Disse Deus Tenha Misericórdia De Mim Cadê Tu Com A Mão Levantada Levantou 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 A Móli Levantou A Mó Aqui Cadê O Glória Fica Em pé Igreja Levanta As Mãos Vamos Orar Levanta As Mãos É Muita Gente Revelada E Jesus Vai Curar Agora Jesus Vai Curar Agora Jesus Está Me Revelando São Dezesseis Pessoas Com Uma Infecção No Seu Intestino Que Ele Vai Te Curar Agora Jesus Está Me Revelando São Oito Pessoas Que Existiu Uma Enfermidade No Seu Estômago De Origem Maligna O Diabo Colocou Uma Ferida No Teu Estômago Que Vai Cicatrizar Agora Jesus Vai Te Dar Um Milagre Agora Levanta Esta Mão Que Deus Te Deu Levanta Levanta E Começa Dando Glória 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 É Para Levantar As Mãos Agora O Mais Alto Que Você Pode Levanta E Começa Dando Glória 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 Clama Ao Deus Que Cura Clama Ao Deus Que Liberta Clama Ao Deus Que Transforma Tua Vida Agora Meu Deus Olha Aí Senhor Esta Vida Orando Olha Aí Meu Deus Esta Vida Clamando Meu Pai Olha Aí O Teu Povo Meu Deus Precisando Muito É É Da Ajuda Do Senhor Agora Meu Pai Tuas Mãos É Poderosa Para Fazer O Que O Homem Não Feies Tuas Mãos É Poderosa Para Conceder O Grande Milagre Meu Deus Agora Entra Nesta Casa Senhor Entra Neste Lar Senhor Entra Na Vida Daquele Que Almeja Uma Mudança Liberta Meu Deus E Transforma Olha Deus Tocando Na Sua Saúde Aí Olha Deus Tocando Na Sua Casa Aí Levanta Tua Mão Levanta Tua Mão O Diabo Tem Medo De Quando Você Levanta Tua Mão Tua Mão É Intercessor Tua Mão É Para Interceder Agora Meu Deus Realiza O Teu Milagre Meu Pai Vai Desfazendo As Obras Do Diabo Agora Vai Desmanchando Meu Pai As Obras Malignas E Maléficas Que Foi Enviada Meu Pai Meu Deus Esse Povo Necessita Do Teu Milagre Meu Pai Esse Povo Necessita Da Tua Benção Meu Deus Da Tua Cura Esse Povo Necessita Senhor Agora Meu Pai É Uma Manhã De Alcançarmos O Grande Milagre O Resultado Meu Pai Vai Ser Vitória O Resultado Meu Pai Vai Ser Milagre O Resultado Meu Pai Vai Ser Transformação Pra Vida De Cada Um Que Clama Sai Daí Obra Do Diabo Sai Daí Obra Do Diabo Sai Sai Cura Meu Deus Agora Restaura Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Beleja Meu Deus Agora Age Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Pelo Toque Das Tuas Mãos Meu Pai Não Tem Mal Que Resista Não Tem Capeta Que Resista Meu Pai É Oh Meu Deus As Tuas Mãos Agora Expulsa Meus Irmãos Lá Pra Fora Sai 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 Levanta Levanta Suas Levanta Suas mãos Pra Receber Um Abraço De Jesus Agora Você Que Ainda Não Fez A Entrega Da Sua Vida Entrega Agora Levanta Sua Mão Aonde Você Estiver E Diga Senhor Jesus Tem Que Ser Com Mais Fé Diga Senhor Jesus Neste Momento Eu Entrego A Minha Vida A Minha Casa Ao Senhor Diga Senhor Jesus Salva agora A minha alma E liberta Para tua glória Diga Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Levanta suas mãos Porque Deus já escreveu o seu nome No livro da vida Agora você não pode mais continuar Com o cigarro que você fumava Com a maconha que você usava Com a cocaína que você cheirava Joga aqui para o altar agora Porque eu quero fazer A oração da libertação sobre a tua vida Você que ainda fuma Joga o cigarro para cá Você que ainda bebe Joga a bebida para cá Agora vai acontecer a libertação da sua vida Porque eu quero fazer esta oração Libertos pelo sangue de Libertos pelo sangue de Levanta sua mão Se tiver alguém que é usuário de drogas Jesus vai libertar agora nesta oração Você nunca mais vai cheirar Nunca mais vai fumar Nunca mais vai beber Nunca mais vai se drogar Agora é hora de Deus trazer a libertação Para a tua vida Pode jogar Vai jogando Vai jogando Joga a maconha para cá Joga o cigarro para cá Joga para cá Olha aí Latinha de cachaça Isso Maconha Olha aí Cigarro Tudo sendo jogado Vai jogando Joga para cá Porque agora tu é servo de Deus Joga Levanta a mão e começa dando glória 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 Levanta tua mão agora e começa dando glória 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 Agora eu vou orar por você Deus vai libertar você Liberta meu Deus agora Senhor Vai libertando esta vida Vai libertando esta casa Vai jogando cigarro para cá Minha irmã O cigarro quer te matar As drogas quer te matar A maconha quer te matar Mas não vai conseguir O craque quer te matar Mas não vai conseguir Agora é A hora da tua libertação Liberta meu Deus esta vida Liberta meu Deus esta alma Senhor Liberta meu Deus esta pessoa Que carregava este mal Meu pai é Que carregava Senhor Mas a partir de agora Não carrega mais Tuas mãos é poderosa para libertar Tuas mãos é poderosa para transformar Expulsa meus irmãos Sai, 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 sai Sai obra do diabo Sai Sai obra maligna Sai Sai obra satânica Expulsa Isso Olha Deus trazendo um alívio para a sua vida Olha Deus trazendo um alívio para a sua alma Expulsa meus irmãos Sai daí Meu Deus não deixe o mal resistir Não deixe o diabo resistir Meu pai é Arranca agora E dai a tua vitória Em nome de Jesus Diga amém Quem tem testemunho para contar Já entra na fila Que nós vamos ouvir pelo menos cinco pessoas Contando a bênção Rapidinho Pode bater palma e dar glória Para Jesus meus irmãos Seu nome minha irmã Roselia De onde Qual foi a bênção que Deus te deu nessa campanha Então pastor Eu cheguei aqui com o caroço que apareceu na minha mão E na hora da oração Eu comecei a sentir aquela queimação Aquela dor Eu aí no altar Eu procurando o caroço E procura Procura E sumiu Sumiu Não está sentindo mais nada Quem te deu a cura Jesus E também Cheguei com a vista muito irritada Que já tem mais ou menos um mês Que eu estou com um renite Aliás Que a gente estava embaçada E aí na hora da unção Que eu passei Na oração Imposição de mãos Recebeu o milagre Quem te curou Jesus Valeu a pena Vim aqui hoje Pode bater palma e dar glória Para Jesus Seu nome Silvia De onde? Santa Pereira Qual foi o milagre? O milagre é que minha filha Deus revelou aqui Que estava dando um grande livramento Era de atropelamento E toda a revelação que Deus dava aqui Que eu dizia para ela Ela dizia assim Ah mãe, não estou vendo nada não Que história é essa? Não teve nada comigo não Aí eu falei Jesus Permite que aconteça Para ela crer Aí irmão Quando eu fui lá agora Ela me falou Falou assim Mãe Eu fui Quase que eu morri atropelada Mãe Jesus me livrou Mãe Olha aí Tá vendo a revelação Que Deus deu Juliana Tá vendo Eu falei Deus me debochou Eu falei Deus permite Duvidou Né minha irmã Duvidou E agora ela presenciou Que foi a mão de Deus Que deu o livramento Meu Deus Foi grande Foi grande o livramento Quem livrou ela Pode bater palma e dar glória Para Jesus Como que é o seu nome De onde Qual foi o milagre Milagre Já tem um problema na perna Mas aí Eu nunca tinha Eu não tinha dores Mas uns tempos atrás Eu fui pegar peso De bolsa E eu não podia pegar Eu acho que esse peso Me deu problema no osso da perna Eu com muita dor Veio com muita dor Faço massagem Tomo remédio Nada Agora Cheguei hoje aqui Com as mesmas dois Eu sinto que Jesus Me curou Eu também tinha caído Lá em casa Tem um tempo Desse aí Que eu botei uma calça Com vida larga Deus que me segurou também Que eu caí Que eu fui botar Com a chapa Para dormir dentro de casa Que ele já é velho Eu caí De um canto Assim Com as mãos Para trás Sai com a mão Eu pensei que na hora H Eu ia ter que ingessar Meu braço Sai meu Deus Eu agora estou com essa perna ruim Eu caí para trás Do Eu acho que eu vou ingessar O braço Com a dor Do meu remédio E agora foi curada Eu não estou mais com a dor Sumiu minha irmã Sumiu Só foi passar aqui Na posição da unção Deus te deu milagre Quem curou você Jesus Pode bater palma da glória Para Jesus O seu nome Marisabel De onde Qual foi o milagre Milagre Que sexta-feira passada Pastor Eu cheguei aqui Com muita dor no corpo Muita dor na coluna Não tinha nem posição Para sentar Na hora que eu entrei Na fila aí Para poder Que o senhor Colocou A A unção A unção Quando eu cheguei lá Na cadeira lá O meu corpo Estava tudo leve Já não sentia mais nada Não sentia mais nada Quem curou a senhora Meu Deus Valeu a pena Entrar nesta campanha Quem entra na campanha O milagre acontece Pode bater palma E dar glória Para Jesus Que Deus abençoe Estúdio Que Deus abençoe Brasil Pode louvar O sangue de Jesus Tem poder